Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai falar sobre o BTG. Nesse trimestre eu estou trazendo empresas, não que a gente nunca tenha falado no BTG, ou que seja uma grande novidade, mas tentando sair um pouquinho do óbvio esse tri, vamos ver coisas interessantes também, saindo daquelas mesmas empresas de sempre. Tudo bem, você não pode esquecer delas, igual o da Vega. Eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo da Vega, que não tinha nada novo para falar. De vez em quando você tem que ir lá e falar, mas é bom também dar um ciclado, uma girada. Cara, o BTG não tem motivo para a gente não acompanhá-lo mais regularmente. Ele acho que já mostrou que conquistou um patamar de resultados interessante. Enfim, a gente já vai ver lá depois, os números estão bons. Melhoraram bastante nesse ciclo aí, pandemia e tal, tudo mais. que teve um interesse maior por investimento de uma maneira geral e segurou o resultado. Isso para mim acho que é o mais importante, é a carta de recomendação forte para o BTG. Porque esse tipo de ativo que ganha com coisas do mercado e tal, a gente já vai ver, ele tem várias fontes de receita, não é tudo vindo diretamente do mercado. Mas ele costumava ser bem cíclico, assim, né? Falar, o mercado está num boom, beleza, entra bastante resultado. O mercado está no cenário mais difícil, o pessoal saindo da bolsa, tem mais dificuldade. E o BTG já mostrou que não, tá? Os últimos resultados todos dele, depois aqui, né? O 2021 ali, o pós-pandemia, foi o grande salto. Todos foram bons, tá? Todos foram sólidos, né? De uma maneira geral, crescendo, né? Deu uma ressacazinha aqui em 2022, mas crescendo ano contra ano, né? Enfim, então não dá para você dizer que, ah, né? Vamos aguardar mais para ver se é isso mesmo. Cara, é isso, tá aí já, quatro anos muito fortes. Claro, 2020, o ano da pandemia em si, trouxe muito provisionamento, né? Provisão muito mais alta que o histórico da empresa e tudo mais. Mas dali em diante, o BTG conquistou um espaço. A gente já vai ver que o resultado dele, em muitas variáveis, né? Acaba sendo bem irregular, mas quando você junta tudo, não. Se a gente der uma visão trimestral aqui, ele é relativamente sólido, né? Vai ter um outro trimestre um pouco abaixo ou um pouco acima, mas no geral dá uma solidez bem relevante. Então, é um ativo que a gente tem que considerar ali entre os que a gente está sempre estudando. Claro que tem preocupações inegáveis. Eu estou até com cinco estrelinhas aqui. São os fatos, né? Não tem como questionar o que a empresa está entregando. Quando se fala em BTG, tem sempre uma questão sobre governança, né? Dúvidas lá sobre o CEO, o controlador, né? Que, enfim, continua lá dando as cartas lá na empresa. Que é uma questão que é difícil de julgar, né? Porque eu sempre falo que a prioridade nossa aqui sempre é os resultados, né? Claro. Mas, óbvio que algumas coisas estão um pouco além, né? Meio intangível. Então, esse é um ponto aí que eu deixo para cada um dar uma olhada, ver se se adequa ou não, né? Avalie bem aí. Tem umas coisas até meio complicadas de falar aqui em um vídeo público, mas vê se está dentro do teu perfil aí, do seu compliance pessoal para investimento. Tá certo? Então, avisos aí já feitos. Vamos dar uma olhada no resultado do banco. Eu já deixei o release aberto aqui hoje, porque meu antivírus, se eu abro o site do BTG, ele acha que eu estou entrando no internet bem, que ele já começa a bloquear as coisas, tá? Mas, enfim, aqui a gente vai ver como eu expliquei bem isso numa live recente no Fundamentei sobre os bancos no exterior. Então, eu expliquei essa diferença num banco multibanco no Brasil, né? Nesses bancões de varejo e tal, para o BTG, tá? Então, foi um vídeo legal aí para tirar essa dúvida. A gente vai ver aqui métricas um pouco diferentes da que a maior parte das pessoas está acostumada a ver em bancos, né? Porque o BTG, a maior parte do resultado dele não vem de crédito, assim, né? Vem mais de gestão de recursos, de advisor, de emissão de valores imobiliários, né? Então, é um banco com outro perfil, um perfil mais relacionado, mais um investment banking, asset manager. Ele tem a parte de crédito também, a gente já vai ver, tá? Mas esse a mais que ele traz, assim, de banco de investimento e as outras modalidades é legal, é interessante, né? E como eu falei no início do vídeo, tinha um caráter meio... Não era cíclico exatamente a palavra, né? Irregular, acho que descreve melhor. Mas, recentemente, tem se mostrado, assim, bem sólido. Então, aqui a gente vê o crescimento dos ativos sobre gestão, crescendo bastante, né? O novo dinheiro entrando, né? A gestão da empresa é muito bom. O lucro a gente acabou de ver lá tranquilo, né? Crescendo ano após ano, depois da pandemia, muito bem. A receita crescendo também. A parte de crédito não é, assim... Não é que não tem crédito, mas é um outro perfil e tudo mais, mas também segue indo bem. Então, no geral, os números estão muito bons. Tem esse ROI aqui deles. que eu ainda não sei se eu acho muito comparável. Você pegar isso aqui e comparar com o valor de Itaú e de Bradesco, porque as bases de ativos são um pouco diferentes. Eu estava olhando antes desse vídeo e também não é tão diferente. Talvez seja porque como o lucro, boa parte, vem de serviços, né? É meio complicado você comparar. Aí você vê, ah, tá, mas Bradesco também... Eu ainda não tenho bem estabelecido. Não sei se esse aqui é um número bem comparável, mesmo as bases comparável com Itaú, Bradesco, Banco do Brasil da Vida, tá? Mas é inegável que é um valor bom. Ah, o BTG tem uma lucratividade legal, tá? Então, aqui tem um resultado em termos de receita, de lucro, qualquer métrica que você usar. Tem um resultado muito bom. Lembrando, o BTG é banco, mas não é igual aos bancos tradicionais, tá? Ele tem um peso muito maior. Essa parte de gestão de ativos, de fortunas e investment banking, e afins do que de crédito, provavelmente dito. Embora os multibancos brasileiros também tem um monte de coisa diferente, né? Mas, enfim, basicamente, o lucro ajustado legal. Não cresceu tanto em relação ao quarto trimestre de 2023, mas também, né? Não dá para crescer assim sequencialmente sempre. Ele não tem um resultado sazonal, tá? A palavra certa não é essa, cíclica ou sazonal. Porque não é como, sei lá, no varejo, que o quarto trimestre é sempre mais forte. Mas ele é irregular. Nem todo trimestre vai ter a mesma performance. Porque, enfim, tem muita coisa aqui que depende do ânimo do mercado, das coisas desse tipo, que está fora do controle da empresa, tá? Mas, no geral, resultado bom, rentabilidade boa. O índice de eficiência dele é muito bom. É óbvio, né? Tem uma estrutura diferente, dado um banco grande, cuidado na hora de comparar. Mas, enfim, o número é bom, tá? Tranquilo? Outra coisa, fiquem de olho nessa questão acionária deles, tá? Na unit e ordinária preferencial, porque não é trivial. Então, vejam os vídeos antigos que eu explico isso aí em detalhe, tá? Para tomar cuidado, porque tem lugar que o valor de mercado do BTG não está correto, tá? Porque é baseado aí... É complicado fazer a conta do BTG, tem uma ação ordinária que não é listada. Enfim, ele é meio confuso, tá? Então, vejo os outros vídeos, não vou repetir aqui para não estender demais, tá? Pois bem, aqui tem uns comentários da empresa, números de recordes, resultados bons. Eu falo que não tem sazonalidade, está escrito aqui sazonalidade natural, né? Claro, tem um pouco de sazonalidade, né? Mas não é mais uma questão, assim, irregular do mercado, tá? O que mais? Os recordes ganhando participação no mercado. Esse eu acho que é o grande ponto do BTG, né? É um a mais bem legal esse da gestão de recursos e é um serviço, assim, né? No Brasil é meio pouco explorado, né? Incrivelmente, os grandes bancos não tomaram muito esse espaço, né? Então, o BTG hoje não é nada de braçada. Você vê XP lançando uns produtos desse tipo, né? O que parece ser meio underserved no Brasil, né? Não ter uma oferta adequada. E o BTG está ocupando esse espaço e metendo ficha, né? O que mais? Está filial nas Ilhas Caimã emitindo títulos lá. 7 menos, está tudo em geral bom. Isso aqui a gente vê onde tem os gráficos e tal, é mais fácil de ver os resultados. Mas, no geral, foi positivo. Acho que quase todas as linhas foram positivas, tá? Vamos ver aqui que fica mais fácil. Bom, aqui primeiro, né? Tem só os não recorrentes, que é basicamente só o ágio de aquisição, né? A amortização do ágio de aquisição. Isso aqui é normal, esse ajuste. Também não é nenhum grande valor que vai fazer diferença, mas eu, inclusive, gosto desse ajuste aqui, tá? Na hora de analisar. Bom, aqui a gente consegue ver melhor, né? A questão da comparação entre as linhas de resultado. Então, você vai ver linhas que, por exemplo, aqui em Investment Banking, que, de fato, dá muita diferença de um trimestre para o outro, né? Porque aqui, enfim, depende do que o mercado tem ali de necessidade, de oferta e tudo mais. Então, ah, está crescendo 40%, 150%. É, mas vai ter um trimestre que vai cair, tá? Então, é importante ver isso aí variando ao longo do tempo, tá? A parte de banco mesmo, né? Mesmo que seja corporativo e tal, mas aqui é crédito. Esse tende a ser um pouco mais estável. E a gente vê um resultado crescendo, óbvio, não tanto, tá? A parte de Sales and Trading também vai ter muita variação, dependendo do momento do mercado e tal. Então, caiu, mas não quer dizer que é ruim, né? O Asset Management e o Wealth Management também tendem a ser um pouco mais regular. Claro, depende do mercado aqui também, mas também tem uma influência muito grande do volume de ativos que está sendo administrado. Então, tem coisas irregulares aqui, mas quando você soma no mesmo balai, um vem pior, outro menor, ele tem conseguido manter ali um resultado relativamente estável, tá? Ano contra ano. Então, ainda tem participações, né? Ele tem participações no Banco Pan e mais não sei o quê. somando tudo, a parte financeira, né? É engraçado falar resultado financeiro de banco, né? Mas, enfim, dá aqui um lucro ou a receita, né? Que depois vai virar lucro, que até que está se mantendo estável. Isso eu acho bem interessante. É um plus aí para quem pensa em investir para o longo prazo, né? Sempre é mais difícil você pegar aqueles resultados muito irregulares, né? Então, aqui tem algumas informações sobre o Investment Banking, né? A parte Merging Acquisitions. Eu já expliquei também em detalhes, né? Em vídeos passados aí, vocês podem dar uma fuçada no meu canal. Cada um desses segmentos. Parece tudo meio a mesma coisa, né? Os nomes, mas tem diferenças, tá? Então, o Investment Banking, você vai trabalhar aí com emissão de equity, de dívida, né? Consultoria aqui em fusões e aquisições. Coisas desse tipo de mercado. Por isso que eu disse que a demanda depende do mercado. Se o mercado não está fazendo Merging Acquisitions, você vai ter demanda para você, né? Então, não tem muito... Se não está um cenário adequado para a empresa emitir ações, emitir dívida ou, enfim, outros veículos aí, não vai ter o que fazer. Por isso que varia bastante o resultado, tá? Então, é um segmento mais regular do que a gente está vendo. Mas o legal é ver que ao longo do tempo vai crescendo, né? Aqui tem um ano só, mas dá para ver resultados melhores, tá? O ideal é ver ao longo de um período maior, tá certo? Aqui é o mais normal. É o que a gente mais está acostumado a ver em uma operação bancária. Embora seja focado mais corporativo, tem um pouquinho de varejo no BTG também, né? Dá para você ir lá, pegar um cartão e tal, não sei o quê, mas o foco deles é mais corporativo, grandes clientes ou mesmo pequenas e médias empresas, mas não é um banco de varejo, né? Então, aqui sim, o resultado é um pouco mais regular. Bom, aqui ainda é o crédito na carteira de crédito, mas o resultado também é mais regular e tal, mais tranquilo. Perfeito? Então, a sales e trading, como eu comentei, também vai variar muito, porque aqui depende bastante do mercado em si, né? Do comportamento do mercado em si, né? Então, melhor, pior aqui, não tem tanto também o que a empresa controlar isso. E na gestão de recursos, aí é um misto dos dois, porque ao mesmo tempo que performance melhor do mercado agrega, mas também o valor de ativos administrados também é relevante. Então, acaba sendo um misto aí, talvez. Mas isso aqui é legal, ver que o volume de ativos está cada vez mais crescendo, né? Ativos administrados. Ah, vai ter bastante renda fixe e tal, que tem uma variação um pouco menor, mas, enfim, acaba que é uma relação tanto de volume de recursos administrados, mas uma influência no mercado também. vai ter um tipo de cliente, indivíduos de alto patrimônio. Isso aqui é a meta de vida, né? Eu quero estar nesse azulzinho escuro aí do VTG um dia. Não que eu vou dar meu dinheiro para alguém administrar um dia, provavelmente não, né? Mas gostaria de ser um indivíduo de alto patrimônio, legal. Institucionais e tal, você vê. Não é varejo, né? Com certeza. Até porque, né? Administração de grandes recursos só faz sentido porque tem muito dinheiro. Enfim, receitas crescentes, bem legal. O Wealth Manager Personal Banking também é parecido, mas tem diferenças, né? Na forma como é estruturado a administração, a própria remuneração da empresa. Então, vejam aí nos outros vídeos que eu explico isso um pouco melhor, aí o que que eles têm. Mas trabalham muito com fundação. É, enfim, renda fixe, normal, né? Receitas também crescentes. Então, juntando tudo, o que vem pior, o que vem melhor e tal, faz uma média. Os resultados estão bons, tá? Participação são as empresas que eles têm, né? Que vêm por equivalência patrimonial e tal. Então, Banco PAN, Banco Retor, Outro Segurador e os afins. Beleza? Então, o resultado crescente. Então, os bancos pequenos estão vindo com um resultado melhor e tal. Eu estou precisando dar uma olhada com calma nisso aí. Depois que eu passar os resultados, aí a gente vê. Talvez tenha alguma coisa interessante. É a parte de juros, que não tem muito o que falar, né? Rendimento, patrimônio. Enfim, vimos todas as receitas, linha por linha. E aqui tem as despesas. Não tem muito segredo a despesa deles, né? A estrutura lá e tal. Vai crescendo ao longo do tempo, né? Estão expandindo e tal. Abre ali um escritório novo, não sei o que novo. Mas não tem muito segredo aqui. O custo de servir, ele não é tão grande igual, por exemplo, ou tão grande, né? Mas não é tão relevante igual um banco de varejo, né? Tem que ter as agências lá, tem que ter não sei o que. Claro, eles têm que ter também, mas é menor, né? A escala aqui é muito maior. Você tem menos clientes com muito mais patrimônio, né? Então, não pesa tanto, vamos dizer assim. Acaba sendo mais enxuto, se é que pode se dizer, essa estrutura aqui. E não costuma variar muito, né? Vai um resultado de boa aí. Tem salário, benefício, bônus, que é o que está subindo. Faz parte aí da evolução da empresa, tá? Tem a amortização de ágio, que a gente já falou, né? Imposto e no final sobra o lucro. Ué, eu nem tenho lucro. Mas enfim, a gente já viu o lucro lá, né? Já vimos todas as receitas, todos os custos. Final sobra o lucro. Tem alguma coisa sobre balanço patrimonial, né? É bem super tranquilo, não tem muito o que se preocupar, né? É super sólido o patrimônio do BTG, tá? Aqui tem uma visão lá dos ativos, carteira de crédito, tem uma cobertura legal, né? Nada demais aqui para comentar. Ah, Security Funding. É, ele tem funding, né? Chegar e dizer que é só um ativo de investimento, assim, né? Comparar com uma corretora é um pouco de exagero, né? Já cometi esse erro algumas vezes. Mas ele é misto, né? Não é tão misto como o JP Morgan também. Que aí sim, tem uma parte bancária bem grande, né? Banco de varejo grande. Enfim, está ali no meio do caminho. Ah, portfólio estendido. Para onde, né? As posições dos diferentes setores. De boa. Tem muita coisa sólida, né? O TILIS e tal. Mas tem de tudo aqui. Risco de crédito em geral. Tranquilo, né? A maior parte do crédito com classificação de risco boa. Índice de baseleia, nenhum grande problema. Capital Taiwan também não. Então, é isso, cara. O BTG, desde aquele momento que eu ressaltei ali, deu um salto de resultados e vem mantendo. Já está ali, ó. Com a minha notinha assim. Porque não tem como brigar. Ah, tu não gosta da governança e tal. Beleza, né? Perfeito. É compreensível. Mas aqui eu tenho que olhar os números. Os números são bons. Tem como ser diferente, tá? O resultado do primeiro TILIS de 24 do BTG. Resultado positivo com crescimento em relação aos exercícios anteriores, né? Precisa um pouco mais ano contra ano. Em relação ao quarto TILIS, nem tanto. Mas tem aquela variaçãozinha normal, né? No geral, positivo. Banco mantém excelente rentabilidade. Mas diferentes áreas de negócio. O que mais que dá para a gente dizer aqui, né? Mesmo com variação entre segmentos. No consolidado, o resultado do BTG tem se mostrado resiliente. Estrutura de capital sólida. Para mim, o principal é isso aqui, ó. Banco tem mostrado... Bom, eu já coloquei resiliente aqui, né? Mas para mim é o seguinte. Mostrado bons resultados. Mesmo em diferentes cenários do mercado. O que eu quero dizer com isso? Então, depois da loucura da pandemia, a gente teve taxa de juros a 2%, taxa de juros a 13%, né? Caiu muito rápido, subiu muito rápido depois. Agora vem caindo devagar. Teve momentos de recuperação da economia acelerada. Momentos mais devagar, talvez, que a gente está vendo agora. E ele está mantendo aquele resultado ali que a gente viu. Então, você poderia argumentar, ah, mas não dá para saber se o BTG vai manter esse resultado. Cara, eles passaram há 4 anos. Eles já passaram por várias realidades de mercado. Acho que é o contrário, né? Para você duvidar que ele vai manter esses resultados, você tem que trazer alguma coisa para a mesa. Saulo o engano, né? O banco está se segurando super bem, tá? O BTG está com resultados muito bons desde a pandemia. Mesmo considerando todas as variações do mercado financeiro que ocorreram nesse período. É razoável imaginar que o banco, chama de banco, né? É um banco, tá? Tenha atingido um patamar onde os seus resultados têm uma solidez suficiente para considerar o investimento para o longo prazo. Não é um fogo de palha, não é uma coisa cíclica e tudo mais, né? E, é claro, vai depender do seu perfil de investidor, tá? Não é aquela escolha óbvia, é tipo uma WEG, um Itaú, ou tem espaço em qualquer carteira. Aqui não, né? Por quê? Ao mesmo tempo que ele entregou um crescimento forte nos últimos anos, daqui em diante, quanto será que eles vão crescer? Os múltiplos de um BTG da vida são bem maiores do que dos outros grandes bancos, né? Mas a ação ordinária é ruim de pegar. Então, o preço antes dele está bom até. Cara, essa métrica aqui do Morningstar, provavelmente eles não estão puxando o lugar certo isso aqui, tá? Pois eu até vejo lá com o Eduardo isso aqui certinho, mas vamos voltar aqui no nosso, que a gente sabe que está certo, um banco de 170 bi de valor de mercado, tem um lucro na casa de 10, né? Mais ou menos, o lucro anual. Por aí, está dando 10 nos últimos 12 meses. Então, é um múltiplo bem mais alto do que os outros grandes bancos brasileiros, que são bons também. Então, aí você vai ter que fazer a avaliação, falando, eu pago mais caro no BTG, porque eu acho que o potencial maior compensa. A gente vai compensar, outros não. A questão da governança pode incomodar uns, pode ser restritiva para uns, para outros não. Então, decidir ou não investir no BTG é uma questão que vai depender, acho que, muito mais da pessoa que do ativo. O ativo tem números bons. Ah, eu acho que tem alternativas melhores, beleza. Não, eu acho que vale a pena, beleza também. Aí, depende da pessoa. De novo, não quer dizer que o que quer que você faça está certo. Eu falo, não, o que tanto faz que o cara fazer está certo? Não, diferente. Se o teu perfil for esse, de buscar empresas com potencial maior, mais agressivas e tal, e estar ciente disso, aceitar correr um risco maior disso, beleza. Mas se você não tiver esse perfil, não é o ativo correto para você, né? Tem que avaliar aí o que você quer, o que você espera dos seus ativos, perfeito? Acho que a gente comentou aí o que tinha para se falar do BTG, né? Negar, resultados muito bons. Quanto tem investido ou não, esse é bem particular, eu acho. Depende bem da pessoa que está considerando. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo aí sobre o BTG. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!